E o Douro Renato, de 29 anos de idade, morreu na terça-feira passada na clínica Multiperfil. Segundo familiares e amigos, dias antes foi brutalmente espancado por um grupo de indivíduos, entre eles Leandro, um funcionário da Administração Geral Tributária, a AGT, e antigo membro de um dos grupos de marginais, os Alameda Squad. Veja na reportagem do Erasmo da Almeida. Palavras que retratam a dor e o clamor de uma família. Um jovem que perde a vida numa noite de diversão e aparente alegria. O Douro era humilde, espetacular. O Douro não gostava de confusão. O Douro só gostava de festas. O Douro só gostava de festas. O relógio marcava pouco mais das 21 horas do dia 4 deste mês, quando o Teodoro Renato, de 29 anos de idade, saiu deste quarto pela última vez. Segundo a família, a única informação que o jovem terá dado aos mesmos que residiam com ele aqui, é que iria a uma festa. Alegre. O Douro saiu daqui com uma camisa preta, até aqui gola alta, uma calça social, bonita, casaco na mão. Cunhada, não vais me levar, tenho casamento, não. O Douro, vai chamar teu irmão, vai te levar, vou ficar com dois sobrinhos. Eu não gosto de conduzir à noite, o Douro, você sabe. Está bem, minha cunhada fica. Pegou o sobrinho dele mais novo, o meu filho mais novo. O papai volta já. Segundo informações por nós apuradas, ainda na noite de sexta-feira e já depois de ter saído de uma festa de casamento na zona do Camama, Teodoro terá se deslocado às engombotas, de onde, na companhia de alguns amigos, acabou por rumar à zona do Morro Bento, local onde se passava a festa, batizada como a Noite do Ovo. Este jovem, que pede anonimato, é um dos amigos que estava com a vítima na referida festa. Fomos na festa, entramos na festa, nos metemos à vontade, fomos para o nosso aconchego. E no desenrolar da festa, quando eram quatro e tal, o meu amigo pisa, um moço de nome, Luís, que eu queria saber que se chama-se Luís, então o Luís vira-se e empurra o meu amigo no peito. Nós vamos lá, pedimos desculpa, dissemos, epa mano, nós estamos na festa, viemos para nos divertir, epa, as nossas sinceras desculpas. Ele fala, desculpa, vocês vão ver o que é que eu vou vos fazer, esperem só, vocês vão ver o que é que eu vou vos fazer. Ele estava com o primo dele, Celso, que são todos irmãos do Leandro, Celso, e o Maninho, que também é irmão ou primo do Leandro. Eles saíram da festa, quando voltaram a entrar, entraram já com canivetes, garrafas e pedras, como mostram os vídeos, e os guardas simplesmente a deixarem-nos fazer tudo o que eles quisessem fazer. E o meu amigo estávamos parados, e ao olhar só aquela situação, tanto tem um vídeo que mostra o meu amigo parado na parede, sem fazer nada, sem reagir com eles, os vídeos já estão lá nas redes sociais, e então o que acontece no seguinte foi que havia lá um jovem, que eu não conheço, ninguém conhece, afetou dois disparos, e a festa toda começou, assim, toda a gente a correr, corro dali, corro daqui, corro dali, corro dali, e quando eu olho, o Teodoro já não estava ao pé de mim, já tinha desaparecido ao pé de mim, e não estava. Não, não, teu amigo saiu, foi por aqui, foi por aqui, eu quando vou atrás do Teodoro, daí da festa, fui atrás do Teodoro, fui até a estrada para ver se o Teodoro estava, já não conseguia falar com o Teodoro, ligava e o Teodoro já não atendia, mas afinal, nessa confusão, o Teodoro foi ao quarto de banho lavar a cara, e quando o Teodoro sai do quarto de banho, o Luís, irmão do Leandro, dá-lhe com uma garrafa da cabeça, a primeira garrafa foi da cabeça, na nuca, e mesmo ele caindo, desacordado, o Luís dá-lhe outra garrafa na ponta da cabeça, e começaram a desferir-lhe golpes, bicos da cabeça, só bateram-lhe na cabeça, bicos da cabeça, porque eles já tinham ligado no Leandro, que estava a caminho da festa. Quando o Leandro chega, sentido ao contrário, com uma arma de fogo na mão, ameaça os guardas, entra na festa, levanta o Teodoro desacordado, começa a bater na cabeça, com socos, chapadas, bicos até se fartarem. O Leandro Celso e o Leandro Celso e o Luís Maninho, são os quatro, estão identificados. Depois disso, levamos o Teodoro à clínica, na multi-perfil, o Teodoro deu entrada na urgência da multi-perfil. Os familiares do Malogrado contam ainda que apenas tomaram conhecimento do que se passava com o Teodoro, por volta das seis horas de sábado, dia 5. Um amigo, na multi-perfil, ligou para mim. Conta, Rafa, desculpa, só conta, Rafa. Pensa para a multi-perfil, o Teodoro está aqui. Eu não faço mais perguntas, dirijo-me para a multi-perfil. O meu irmão não encontrava-se bem, não. O meu irmão não sangrava pelos ouvidos, sangrava pelos ouvidos, estava com a cabeça, sangrava pelos ouvidos, tinha um hematoma super grande, na parte de trás da orelha dele. A morte do Teodoro anunciou-nos na terça-feira, dia 8. Ele deu entrada domingo, ficou na clínica segunda e morreu na terça. Às 15 horas, quando eu recebo a notícia do passamento físico do meu irmão, eu saio da sala, tento ligar para o Sr. Leandro, e o Sr. Leandro tinha o telefone desligado, o Sr. Leandro já não respondia, nem o WhatsApp. O Teodoro lutou pela sua vida todo o dia de sábado, todo o dia de segunda-feira, até que perdeu a vida na terça-feira. O Teodoro era um jovem que queria continuar a viver. O Teodoro saiu de casa simplesmente para se ir divertir. O Teodoro não se meteu com ninguém, não se sabe de algum problema que se tenha passado com ele, não diretamente, mas com certeza a polícia está a trabalhar no assunto, e nós ainda hoje vamos voltar a falar neste assunto que põe em causa a morte de Teodoro, Renato, ou inclusive a acusação que já paira sobre um tal de Leandro. Ainda hoje, uma senhora acusa...